Olá pessoal, bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal e agora o negócio é chaca e chaca gente, a gente vai estar trabalhando aqui na chaca fazendo aí a colocação de adubo orgânico aí no meio do bananal no bananal, no mandiocal, nas canas né gente, tudo aqui é adubado agora com adubo o estéril de porco né, adubo orgânico, a gente precisa muito desse adubo para colocar aí para ter uma plantação bem desenvolvida a gente está aproveitando aí, pegando lá do chiqueiro, do esporte do meu irmão lá trazendo esse adubo aí para a chaca, a gente está conseguindo bastante adubo lá esse adubo está dando uma melhorada aí na plantação, bananal, mandiocal, canavial, tudo tudo está vindo bem agora a vantagem desse adubo aqui pessoal, que é só, a gente só gasta serviço e viagem né para trazer, a gente vem mesmo para cá, então fica fácil para chegar até na chaca a gente já está vindo para a chaca mesmo, então vem carregado carrega a caminhonete de, enche os dois tambores aí de esterco coloca junto, já estou aproveitando encher uma caixa de água aqui ó enquanto derrama a água vai estar enchendo ali que é para os patinhos nadar pessoal a gente gosta de estar na água aí e para eles está ficando bom agora a chaca está mudando de cara já começou a chegar patinho, pintinho, galinha né será que hoje vai chegar muito mais bicho aí, se Deus quiser a gente vai ter muitos animais aí na chaca eu acredito que isso aí tudo vai dar certo se é um projeto que a gente tem que a gente tinha outra chaca precisamos vender né pessoal, a gente teve uns atrapalhos, problemas também de saúde perdemos aí familiar, a mãe principalmente, Deus levou né e a gente ficou meio sozinho, ficou meio desnorteado né ficou meio difícil né, sem a mãe quando você tem a mãe é uma coisa depois que Deus leva a mãe, parece que acaba gente, eu não vou exagerar mas eu vi um cara dizer que quando um homem perde o pai e a mãe ele fica pior que um cachorro abandonado é complicado gente eu não vou concordar tão bem com ele mas é braço galera, vai ficando pesado porque a distância é longe pra gente trazer pelo ar até aqui todo o adubo, o adubo é pesado né esse esterco aí, ele é pesado e é um balde cheio de água vira um balde de líquido ele não é muito fácil trazer mas a gente vai se virando aqui eu vou colocar no baldinho pequeno que é melhor de distribuir olha aí, no baldinho pequeno torna um pouco melhor pra fazer distribuição aí na roça vamos colocando igual que os pés de manioca os pés de banana a gente está colocando já coloquei aqui vou colocar na cana também né gente porque a cana com o esterco está vindo muito bonita está lindo o canavial é uma plantação nova gente mas graças a Deus está vindo muito bem a gente está se esforçando né fazer a plantação aí como eu falei aí pessoal primeiro a gente não tem trator já não tem trator, não tem caminhão, não tem nada mas a gente espera conseguir né meu projeto é assim que a gente trabalhe Deus abençoe futuramente como eu falei de repente tem alguém lá que tem trator sobrando lá um tratorzinho pequeno não é um trator grande de repente a pessoa tem um tratorzinho pequeno abandonado lá na na fazenda né não precisa mais já comprou outro trator Deus já abençoe ele já comprou um trator grande de repente ele vende pra nós meio conta pra dar parceladão um tratorzinho pequeno aí um trator velho aí estando andando estando roncando tá beleza de repente tem gente que tem né aqui eu mesmo conheço pessoas que tem trator velho que não usa mais de repente resolve ajudar nós aí fazendo uma proposta né pessoal eu imagino assim que alguém vai um dia vai dizer assim olha eu tenho um trator velho aqui vocês pagam o frete vem buscar aqui eu vou dar esse tratorzinho pra vocês ou eu vou vender em conta em condições pra vocês me pagarem eu acho que isso aí disso aí é legal porque não é só querer dado as coisas né porque de repente alguém tem lá mas ele precisa vender e pegar um valor né de repente a pessoa diz não eu vou vender o trator pra vocês vocês vão ir pagando parceladão aí aí a gente vai pagando com a própria produção né pessoal porque se esperar apoio de político de prefeitura isso é difícil não é uma coisa garantida eu falo pra vocês eu confio mais na amizade que eu tenho com as pessoas do que político prefeitura essas coisas eu não tenho nenhuma escada decente pra ir pra chaca e temos que enfrentar aí barro e buraco pra ir pra chaca enquanto tem gente dormindo no cetim né então a gente espera né pessoal que as coisas melhor e eu acredito que tem gente aí que tem teatro tem caminhão sobrando aí eu nem quero um caminhão tá pessoal nem tô interessado eu tenho um jeitinho de mesmo como vem com meus carrinhos velhos mas o que eu preciso é ter um tratorzinho esse eu preciso tá eu vou falar com vocês o que eu preciso é um tratorzinho velho qualquer tratorzinho que dê pra mim destocar ali em cima arrancar os tocos virar uma terra pra fazer uma plantação boa de mandioca batata canavial produzir todas as coisas que a gente usa pra fabricar a conserva a produção nossa que ela seria feita muito rápida se a gente tivesse um tratorzinho pra virar a terra aí você sabe mandioca dá um monte de mandioca a terra é boa mas precisa virar né precisa ter algum suplemento aí pra virar a terra nós precisamos de um tratorzinho então de repente alguém tem já falei alguém deve ter um tratorzinho velho em qualquer lugar do Brasil aí abandonado nem usa mais de repente vai dizer não eu vou vender pra vocês bem em conta parceladão aí vocês são honestos e trabalhador né vou vender pra vocês ir pagando por mês aí né de repente nós fazemos um negócio Deus abençoa a pessoa e a pessoa nós também vamos lá aqui é tudo uma mulher que a gente quer cerrar e aí não Amém. Amém, ó. Tá vendo aí, galera? É sufrido. A gente sofre um pouco, mas a gente glorifica Deus porque a gente gosta da chaca. A gente gosta de trabalhar no mato, a gente gosta de trabalhar na chaca. Aí não tem ruim. Pra nós não tem ruim, nós somos do mato mesmo. A gente gosta disso. A gente trabalha na cidade também. Mas, o nosso forte é aqui. A nossa batalha maior é aqui no mato. Agora eu vou voltar lá, pessoal. Muito obrigado a vocês que estão assistindo o meu vídeo. Como eu falei, de repente alguém tem um tratorzinho abandonado no quintal da fazenda, nem usa mais, não precisa ir dele, já comprou trator melhores, já foi abençoado e tal. Precisa de trator grande, né? Aí o tratorzinho pequeno serve pra nós aqui. Mas a pessoa fala traz aí, vem aí. Eu vou fornecer pra vocês. Às vezes vocês me pagam em parcela, em condições. E tem gente que tem até pra dar um trator velho às vezes que nem usa mais, né? E a gente fica feliz com isso. Obrigado, gente. Deixa seu like aí. Compartilha e comenta aí. É, eu não vou dizer pra vocês que eu quero de graça. Mas alguém tem, às vezes, e pode me vender um trator em condições, um trator velho, né? Tratorzinho barato, que não seja muito caro. Claro que se for muito caro, não tem nem condições. Mas, de repente, o cara tem aí um tratorzinho usado, velho, cansadinho. E vende pra nós em condições aí. E nós vamos fazer a nossa chácara brilhar. Gente, não é só isso aqui, tá? Que vocês estão vendo esse pedacinho aí, ó. São quatro e meio aqui. Só meu, e daí mais tem quatro e meio do meu irmão. Então tem muita terra aqui, gente. Precisamos, sim, de um trator velho pra destocar, pra limpar, pra rasgar o chão, pra fazer os plantas de mandioca, penigela, quiabo, pepino, batata doce, mandiocal, né? Cada avião, tudo precisa de um trator, né, gente? Muito obrigado aí. Volto com vocês. E comenta aí. Falou, gente? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.